Verdade Oculta 2, trazendo para você as nossas informações, porque muitas pessoas perguntam a nossa forma de crer na palavra de Deus, essas coisas todas. E eu vou aqui respondendo de acordo com as perguntas que vão chegando. Por exemplo, a questão de igreja. Já até falaram na página principal do site que eu sou contra a igreja, né? E é bom que a gente sempre esclareça, porque dúvida é algo terrível. Eu não sou contra a igreja, pelo contrário, eu sou muito a favor da igreja, porque a igreja sou eu. A igreja de Cristo somos nós, nós nos reunimos em igreja. Igreja é eclésia, é um povo retirado de dentro de um povo. E por que está acontecendo nos últimos dias que tem um verdadeiro êxodo, uma multidão saindo das denominações? Por que está acontecendo isso? Você já reparou isso não, meu amado? Tem muita gente saindo das denominações, é um êxodo. É um povo sendo arrancado de dentro do povo. É a eclésia. É essa eclésia que lá em Abraão, no Velho Testamento, que é sombra do Novo Testamento, segundo a palavra de Deus. É essa eclésia que lá está sendo dito para Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Inclusive as nações dos gentios, no nosso caso os brasileiros. E esse povo está sendo arrancado, está sendo retirado realmente, porque a hora está chegando. É a hora da milícia do Senhor ser reunida. Está chegando a hora. E o que acontece? As pessoas vêm me perguntando muito sobre essas questões. E eu, na medida do possível, vou aqui respondendo. Então igreja, igreja é o corpo de Cristo. Isso é igreja. O sistema criado pelos senhores do mundo, que colocaram a mão lá atrás já há muito tempo. O que o sistema fez? O português é muito rico. Nós temos palavras para cada coisa. Por que chamamos tudo de igreja? Porque é confusão. Você já viu nos filmes quando o ladrão vai roubar todo mundo, as joias de todo mundo na festa? Ele apaga a luz e lá no escurinho, o que acontece? Consegue roubar todo mundo, porque na confusão é que se tira proveito. Outro exemplo clássico é quando a pessoa vem andando pela rua e vem um trombadinha. Um esbarra daqui, outro esbarra dali. Naquela confusão vem um terceiro e puxa a carteira. Porque é na confusão que se tira proveito. E a confusão que está hoje nesse meio, ela foi criada para se tirar proveito. Não tem outra explicação. Quando chamamos templo de alvenaria, construção de igreja, quando chamamos a denominação de igreja, quando nós chamamos a congregação de igreja e tudo mais de igreja, nós estamos, na verdade, tirando o sentido bíblico de igreja, que é o corpo de Cristo. É muito comum você chegar numa denominação e a pessoa logo na porta, anotando o nome, o secretário ou a secretária, você é de qual igreja? Isso é uma pergunta absurda. Nós não deveríamos encarar uma pergunta dessa como normal. Você está entendendo? Ah, igreja local, claro, é igreja local. É a igreja local. Mas a igreja local não é a denominação nem é o templo de alvenaria. É a reunião dos santos naquele local. É assim que a palavra nos ensina. E nesse momento temos que ver o seguinte, quem está errado? É a palavra que ensina dessa forma ou quem está ensinando já há muito tempo de outra? A própria palavra diz que seja o homem mentiroso e verdadeiro Deus, segundo o que está escrito. Eu fico com a palavra. Então, meu amado, com essa confusão de igreja sendo templo, que não é templo de alvenaria, essa confusão de igreja sendo denominação e congregação, chamando tudo de igreja, é que se tira muito proveito. E da mesma forma também a própria Bíblia. Por que se usa essa confusão de que a Bíblia é a palavra de Deus? Não está escrito que é Jesus a palavra? Mas é o sistema. Porque aí você pega qualquer coisa que tiver em qualquer lugar e costura qualquer tipo de informação que você quiser passar para a pessoa erradamente, para induzir a pessoa ao erro. Você está entendendo? Porque se houver uma regra com isso, se houver uma lógica de acordo com o Novo Testamento, aí não tem como fazer esse erro. Não tem como fazer um acobertor curto, esticar, até cobrir tudo. E é o que fazem com os versículos. Porque dizem que tudo é a palavra de Deus. Você está entendendo? Mas a própria palavra não diz isso. Na confusão é que se tira proveito. Pode estar certo disso. Muita gente prega sobre a teologia da prosperidade usando o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento não era algo espiritual para a vida futura. Ele era só sombra das coisas futuras. Das coisas futuras. Mas ele era para momento. Era para aquela hora, para aquele local. E a visão daquele povo de Israel naquela época era só a visão de conquista material. Não tinha outra. Você vê falar em ir para o céu no Antigo Testamento em algum lugar? Morar eternamente lá no céu? Você não vê. Porque a visão deles era outra. Jesus veio e não é que mudou nada, mas ele fez um novo conserto mais excelente. Agora nós temos a opção. Ou ficamos com Jesus, ou ficamos com os ensinamentos dados aos israelitas no Antigo Testamento. Naqueles ensinamentos dados aos israelitas no Antigo Testamento, nós não estamos contemplados. Nós somos prostitutas imundas. Agora nos ensinamentos dados por Jesus, estão contemplados os israelitas que se converteram e também os gentios que se converteram. Porque agora de dois povos o Senhor Jesus fez um segundo que está escrito. Você está entendendo? Só que o porco não pode voltar para a lama. Não pode tornar o cão ao seu próprio vômito, como a palavra está escrito. Não podemos ficar buscando elementos do Antigo Testamento para respaldar o que a gente quer falar aqui no Novo Testamento, se o Novo Testamento foi dado por Jesus Cristo, pelos apóstolos, por Deus, como um conserto mais excelente. É assim que a palavra ensina. Ou nós ficamos com a palavra que é Jesus, ou nós ficamos com a lei de Moisés, ou com qualquer outra coisa que apenas é sombra das coisas futuras. É assim que nós entendemos, é assim que nós cremos, é assim que nós praticamos. E eu estou aqui divulgando a forma que nós entendemos da palavra de Deus, o que é legítimo perante a Constituição brasileira.